Papel do monitor da Escola Família Agrícola Educação para a vida, valores para sempre Sou Davi, desde 2013 sou monitor da IFAMI Escola Família Agrícola dos Municípios Integrados da região de Irará No interior da Bahia A Escola Família Agrícola trabalha com a pedagogia da alternância E os alunos permanecem na escola durante 15 dias de cada mês Todo professor é chamado de monitor, interno ou externo O monitor interno dorme na escola Ele é responsável pelos alunos durante os 15 dias Sua principal função é preparar, coordenar e acompanhar as tarefas e funções As tarefas são desenvolvidas pelos estudantes nos diversos setores da escola Tais como pomar, porcilga, aviário, banheiro, cozinha, quarto, sala de aula, entre outros As atividades são executadas no período das 6 às 7 da manhã E das 17 e 10 às 18 da tarde As funções são relatos elaborados pelos grupos de estudantes E apresentados na avaliação geral Os alunos descrevem o que aconteceu neste período de estadia na IFAMI Um grupo faz a coordenação e assim acontece o momento de reflexão Secretários que irão relatar os pontos positivos e negativos ocorridos durante o tempo escola Jornalistas que vão descontrair o momento da avaliação E vigia da linguagem que vão corrigir as pronúncias das palavras faladas por alunos e monitores O monitor externo é aquele que dá aula e retorna para casa no final do dia Ser monitor é uma tarefa árdua, porém muito gratificante Principalmente quando ouvimos relatos emancipatórios e de humanização dos estudantes camponeses Isso nos motiva a continuar lutando na defesa do campo como espaço de possibilidades